Mas e o jogo, Tiago? Processo de construção. A gente falou do modelo também, mas esse atleta intuitivo que a gente falou agora há pouco, que na maioria das vezes era o cara que fazia o processo lá dentro de campo acontecer. Isso tudo, Tiago, demanda tempo. Um bem mais precioso que nós temos. Como, na prática, fazer isso aí, Tiago? É um somatório, né, Picur? É muito difícil você isolar um ponto do outro. Até porque você não consegue desassociar dentro do jogo onde começa a parte ofensiva e onde vem a transição, porque o jogo é um organismo vivo que não para de se movimentar. Eu tenho um olhar para o jogo de uma maneira inicial, e penso que a gente tem que ter um esqueleto, uma estrutura base que inicia através do sistema que você quiser. mas a ideia primeira para mim é muito a ver com superioridade, primeiro, superioridade numérica, de você ter mais opções de jogadores com linhas de passe num momento inicial que o adversário. E também superioridade espacial. Espacial não é do espaço ideal, superioridade do espaço. ou seja, por muitas e muitas vezes a gente vê uma igualdade numérica nos setores, mas por você ter uma capacidade de chegar antes que o adversário, um metro antes, você consegue dar uma sequência no teu jogo e consegue fazer a jogada se desenvolver, se desdobrar. Sabe? Então, dentro disso, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a clareza do que a gente quer em termos de perspectiva de jogo, porque as ações que você tem quando tem a posse de bola, elas têm que serem definidas de acordo com o adversário. Porque o adversário é o que tu faz decidir. Por exemplo, se o adversário estiver pressionando alto, ele vai te induzir a ter um tipo de comportamento. E muitas vezes quando ele individualiza todos os jogadores de linha, o jogador da superioridade numérica é o goleiro. Então, você acaba através do goleiro criando um jogador a mais que o adversário dentro do campo. E esse jogador a mais, enquanto ele está com a bola no pé, vai fazer com que o outro jogador adversário saia a pressionar o goleiro. E aí vai liberar o jogador seu. Então, essa dinâmica de interpretação e encontrar o homem livre, para mim, é a grande sacada, é o grande diferencial. Porque tem uma série de requisitos de tática individual, como fala, tática individual é domínio orientado, escaneamento, ou seja, observação, antes de receber a bola de onde você está, distância do estado adversário, para onde você vai orientar a bola seguinte. E ao mesmo tempo que a bola está em deslocamento, já tem que ter uma movimentação sequente, que vai criar um novo momento. Então, esse organismo que não para de se movimentar, que é o mais difícil de desenvolver. Eu acredito muito em trabalhos que são a base do futsal. Trabalhos que você desenvolve com 5 contra 5, com superdade numérica de um jogador, 4 contra 4, 6 contra 6, com uma lógica de ocupação de espaço, ou seja, quando você sai de um espaço, esse espaço fica vazio, e ele tem que ser necessariamente ocupado por um outro jogador, para que depois você transfira esse tipo de comportamento para o jogo formal. Ao mesmo tempo, você apresentar para os jogadores movimentos de liberdade dentro do campo, ou seja, uma base de 3 a 4 jogadores que tem capacidade de trocar de posição. Mas não só a capacidade de trocar de posição dentro do esqueleto que você estrutura, mas também que eles saibam se portar dentro da posição nova que eles estão executando. Então, por exemplo, quando o lateral vem jogar como meio campista, ele tem que ter a capacidade técnica e a tática individual de se comportar como meio campista. E aí, a partir daí, quando ele perde a bola, quando o títico perde a bola, ele vai defender como meio campista, e não como lateral. Então, ele também tem que ter a capacidade de se adequar ao momento que ele entrar numa fase defensiva ou de transição. E esse tipo de entrosamento e esse tipo de capacidade me faz pensar que o caminho ou o futuro do futebol é você cada vez mais diminuir o número de especialistas. Eu ainda acredito neles. Eu acredito que você tem que ter um zagueiro que nem o Piccoli, que é lá com bola aérea muito boa, duelo individual muito bom, que tinha uma capacidade de enfrentamento muito grande, sabe? Mas eu vejo que cada vez mais com as organizações que as equipes adversárias têm apresentado, elas têm cada vez menos oportunidade que os jogadores de criatividade do teu time tenham espaço para jogar. E aí acaba sobrando espaço para quem? Para os jogadores que vêm de trás com a bola. Quem vem de trás com a bola são os defensores, sabe? E aí, a menos que você traga muitos jogadores do campo de ataque para o campo de defesa para criar superioridade e para entrar com a bola dominada no campo ofensivo, você vai depender que os jogadores de defesa tenham essa capacidade de construir e jogar de maneira pressionada e interpretar os espaços. Então, para mim, o somatório de atividades comportamentais que normalmente é o nome que eu uso, que são as atividades que geram o comportamento de interpretação de espaço, geram o comportamento de recuperação rápido da hora que você perde a bola, somado com atividades específicas setoriais e intersetoriais, para depois você ter um jogo grande como um todo, são o caminho da construção. E aí, a partir daí, você também identificando quais são os jogadores que têm a capacidade de entregar o que você precisa. Mas, não perder o ponto de vista de que, por exemplo, quando você enfrenta um adversário que marca muito atrás, você vai ter que conduzir a bola para dentro da pressão, para dentro do bloco de marcação, para obrigatoriamente fazer com que o adversário decida para você. O que eu quero dizer com isso? Que algum adversário saia a você a pressionar. Porque se ele sair a pressionar você, ele vai deixar um espaço no setor onde ele estava defendendo. E esse espaço pode ser ocupado com uma combinação de aproximação de jogadores de ataque. Da mesma maneira que a gente enxerga a ótica defensiva, onde defensivamente a gente quer induzir o adversário para certas regiões de campo, para que ele tenha menos possibilidades de movimento ou que ele fuja da sua principal característica, ofensivamente você tem que induzir o adversário para que você queira construir. E isso, cara, demanda tempo, demanda muito tempo. Por isso que aquele velho jargão, é mais fácil destruir que construir. Sim, é mais fácil. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho feito uma crítica muito grande do que tange a formação de jovens atletas porque você é de uma geração assim como eu, que a gente vem de uma geração que marcava o individual. Eu quando tentava ser zagueiro lá em Santa Maria, o zagueiro mais velho dizia para mim assim, tu pega o nove e eu sobro. E aí eu tinha que sair atrás do nove para onde ele fosse. Se ele fosse do banheiro, eu tinha que ir atrás do cara. O que isso fazia comigo? Que necessariamente eu tivesse que cada vez mais me especializar no duelo. No duelo individual de um contra um. E o que se fazia com o nove? Que ele tivesse cada vez mais de se especializar no duelo ofensivo e também na capacidade de interpretação do espaço para ele me carregar para certas regiões de campo e liberar o espaço que eu estava ocupando para outro jogador ocupar. Estou falando isso por quê? Porque hoje na formação a gente tem copiado muitos modelos estruturais de marcação zona, por exemplo, e que você hoje acaba instigando quem ataca a fazer um jogo de posição, um jogo posicional, um jogo de jogo entre linhas, onde o atleta que joga ofensivamente, ele joga parado num setor, esperando, parado num setor é um modo de dizer, porque ele se movimenta dentro de um setor determinado, esperando a bola chegar até ele pela qualidade dos movimentos e da circulação de bola. Não tem mais aquela interpretação do vão tirar esse jogador daqui para abrir um espaço subsequente e os duelos diminuíram muito. Com exceção do lateral e o ponta que joga em amplitude hoje, os meias cada vez estão mais raros porque a gente não tem mais os cinco marcando o dez. Então, você não tem mais o meia criativo porque a exigência diminuiu hoje. Você não precisa ganhar duelo, não precisa driblar, não precisa fazer uma ação de passe pressionada. a crítica sobre isso de a gente achar o equilíbrio também na formação para que tenhamos jogadores na equipe principal mais preparados. Se você puxar pela memória agora, nos últimos anos, quais são as equipes na Sul-América que têm se destacado? Claro, o Flamengo foi campeão da Libertadores agora no último ano fazendo uma marcação zona no campo médio e no seu campo de defesa e uma marcação de encaixe individual quando subia para pressionar alto. Mas o River Plate, que é a sensação dos últimos cinco, seis anos da América, é um time de duelo o tempo todo. Um contra um o tempo todo. Se a gente pegar o Grêmio que foi campeão da Libertadores e que até agora está bem com o Renato e agora, de novo, um momento maravilhoso, é duelo o tempo todo. Por isso que tem os dois melhores zagueiros do Brasil na minha ótica. E a dupla que se complementa também com o Kahneman e o Jeronel com os dois caras, um contra um domando o tempo todo. Se precisar ficar com todo mundo adiantado pressionando ao deixar que a gente se vire aqui porque a gente ganha duelo. E aí você chega num clube que você precisa mudar essa cultura, fazer jogadores que marcam zona, marcam em linha, marcam num espaço confortável, um jogo conservador, fazer esses caras saírem de onde eles estão para sair para duelar, o que você faz com esse cara? Você coloca ele em desconforto e você expõe ele. Você expõe porque ele vai ser driblado, ele vai expor dificuldades que a marcação zona às vezes esconde. Então, é um cobertor curto essas escolhas. Eu fiz aqui uma... Divaguei um pouco, filosofei um pouco sobre tudo, mas que me fazem pensar na ótica do desenvolver e do jogar. Porque é uma série de fatores que a gente tem que se considerar na hora de implementar as ideias de jogo. hoje, nesse padrãozinho que ficou, dois pontas, todo mundo encaixadinho, nós vamos retomar e pode ser que seja chegando ao fim desse ciclo, porque nesse comparativo aí do Grêmio, vamos falar do Brasil especificamente do Grêmio, que há muito tempo e quando a coisa está funcionando bem, ele está individualizando bem, andando para frente bem e expondo os dois zagueiros e os caras estão se virando, a partir do momento que a gente olha para isso aí e começa a entender que de repente, sabe, nós não precisamos perder a ideia central, mas dá para a gente dar uma ajustadinha no jeito de fazer. No momento onde o modismo, por exemplo, defencialmente falando é marcar a zona, as equipes que marcam o encaixado levam vantagem. Estamos voltando a levar vantagem nos duelos, jogadores que têm essa capacidade, por isso que a gente vê treinadores sul-americanos, agora veio com o D para o Inter, como é que era o jogo do Inter? Um jogo de pressão alta, mas de encaixe um para um, com o perfil não técnico dos jogadores, perfil atlético, caras que ganhassem duelo, sabe, um jogo de roubar a bola e acelerar. E não era um jogo, tinha um jogo de construção inicial, mas não era um jogo que você jogava pressionado a qualquer custo. Muito mais para tirar da pressão, né, muito mais para tirar da pressão. É isso. sabe, então, e por que isso começou a voltar e ter vantagem? Porque a gente começou a explorar de maneira demasiada um outro ponto, o oposto. Por exemplo, não sei se você, você deve estar percebendo naturalmente, a quantidade de times que voltaram a jogar com o Tres Zagueiros, sabe, e por que isso? Porque durante certo tempo, o Tres Zagueiros era sinônimo de retranca, sabe, então, por quê? Porque hoje as equipes começaram a colocar cinco jogadores na linha ofensiva, sabe, colocam três por dentro, dois caras espetados, e para você equilibrar numericamente isso, você faz o quê? Cria uma linha de cinco, né, então você bota três zagueiros, dois laterais, encaixa cinco para cinco, daí o jogo fica espelhado de certa maneira. Então, é cíclico, vai voltando. A hora que as pessoas começaram, os treinadores começaram novamente a preencher o meio de campo com mais jogadores, sabe, vão sair, vai sair um zagueiro, vai adiantar esse zagueiro, vai voltar a ser um meio campista para compensar numericamente essas ações. Então, para mim, e tem aquele livro do Pirâmide Invertida que é um livro que eu li ele com prazer e dando risada, né, porque lá em 1920 os caras jogavam com o triângulo com cinco atacantes, cinco a seis atacantes. Aí nós estamos em 2020, a gente está jogando de novo com cinco a seis atacantes, sabe, chegamos em 90 lá em 90, em 86 com a seleção da Argentina campeã do mundo que jogava com o Aliente 5 atrás, sabe, com o Pirâmide Invertido. Agora a gente já virou de novo. Então, é muito cíclico, é uma questão de demanda, né, você vai ofertando novas ações, a demanda vai te fazendo ter novos comportamentos, mas os novos são antigos, porque alguém já fez isso antes, sabe, e aí Obrigado.